Bem-vindos ao Fórum do Alcance, o conjunto de debates organizado pela Associação Ténis de Lisboa para discutir esta problemática do Covid-19, a pandemia que está a avalar o mundo, no contexto do ténis, em Portugal, nomeadamente. A Federação Portuguesa de Ténis e as Associações, no apoio aos clubes, é o tema que nos traz hoje. E para debater esta questão, temos a compor no painel diversos convidados, entre os quais Mário Acevedo Gomes, Presidente da Associação Ténis de Lisboa desde 2015 e também antigo Diretor Técnico Nacional, Luís Campos Guerra, Presidente do Clube de Ténis do Estoril, Pedro Bívar, formado em Direito, mas empresário no ramo desportivo, tem-se uma escola no Clube de Ténis Ace Team, em Alforagir. E também José Rosa Nunes, empresário no Centro Ténis de Faro e Presidente da Associação de Ténis do Algarve. Gostaríamos ainda de ter tido presente o Sr. Presidente da Federação Portuguesa de Ténis, o Sr. Vasco Costa, que não se mostrou disponível para participar. O motivo pelo qual não temos presente nenhum representante da Federação Portuguesa de Ténis, o que nós desde já lamentamos, pois teria sido fundamental para percebermos as iniciativas que estão em curso. Ainda assim, vamos dar início ao nosso debate e ver de que forma é que as instituições podem ajudar a modalidade. Mário, começava por si, o anfitrião, de que forma as associações são fundamentais na recuperação dos clubes. Bom dia a todos, obrigado por esta organização. Primeiro, vou dar um abraço aqui para a técnica por esta dinâmica, que é importante para nós, é importante para os clubes e é importante para o ténis em Portugal. Nós, naturalmente, estamos preocupados com o futuro, não sabemos o que é que aí vem, e não sabemos o tempo que esta situação se vai prolongar e quanto maior for o tempo que isto se prolongar, pior vão ser os resultados e, portanto, por isso mesmo começámos a levantar estas questões. Só para nos localizarmos na Associação de Lisboa há cerca de duas semanas, tendem atenção às notícias que têm vindo a sair nos jornais e nas televisões o tempo todo e pela falta de qualquer iniciativa que fizesse referências ao desporto. A Associação escreveu uma carta à direção da Federação, um conhecimento para todas as associações regionais e associações de treinadores, as associações que estão neste momento têm atividade, a demonstrar a nossa preocupação e saber exatamente até que ponto é que a Federação também já tinha tomado alguma posição ou se tinha alguma coisa para nos informar sobre o que é que se poderia esperar. A Federação respondeu-nos de imediato e respondeu a dizer que, naturalmente, já tinha dado os seus passos, já tinha feito os contactos com a Associação de Desporto, e o IPDJ, no sentido de saber o que é que realmente poderia vir aí, e não tinha respostas ainda e, portanto, a situação ficou esclarecida relativamente à Federação. É porque é importante que nós, a nível nacional, pudéssemos conjugar um bocadinho esforços e perceber o que é que realmente podemos fazer pelos estudos. A nossa preocupação é que nós não sabemos, e ninguém sabe, qual vai ser a resposta da população quando acabar esta crise, quando nós voltarmos à atividade, qual vai ser a reatividade das pessoas, qual vai ser a procura de voltar à sua atividade normal, incluindo a prática do ténis, da modalidade do ténis. E, por isso, por isso mesmo, como nós não sabemos o que é que vai acontecer, e isto provavelmente vai ser muito diferente, não só no país inteiro, como dentro da própria São Ténis de Lisboa, porque há uma diversidade enorme de populações que integram os nossos clubes, e, portanto, é completamente diferente da resposta que vai ser dada nos diversos clubes na Associação de Lisboa. Os clubes são, como nós todos sabemos, a base do ténis, o desenvolvimento do ténis, a prática do ténis, desenvolve-se praticamente na totalidade nos clubes, no país inteiro. E em Lisboa não é exceção. E, portanto, se os clubes não tiverem capacidade de funcionar, o ténis morre. Portanto, naturalmente que não vai morrer, e, portanto, por isso mesmo, a importância de nós, e esta iniciativa dos fóruns é fundamental, devemos pôr as pessoas a conversar, os clubes de Lisboa também, a conversar uns com os outros, e a trocarem opiniões e ideias para futuras soluções que possam lhe ter. Naturalmente que a Associação tem dois aspectos na sua atividade. Uma é as relações institucionais, e, portanto, a pressão que poderá fazer, e deverá fazer, junto da federação respectiva, e com a federação juntas e ténis oficiais, para saber que realmente apoios concretos é que poderão vir do desporto para as modalidades, nomeadamente para o ténis. Portanto, isso é uma das associações que a Associação irá, com certeza, levar a cabo. Outra é diretamente com os clubes. E os apoios diretamente com os clubes, onde eles passam por estes fóruns para a troca de opiniões. Uma das situações que nós vamos prever, e estamos a prever também fazer agora, através do nosso Diretor Técnico Regional, é a organização de reuniões técnicas, de conselhos de escolas, com os clubes parciais, porque nós não conseguimos e não devemos fazer um conselho de escolas com todos os clubes simultaneamente, online, que é muito complicado. A relação que até ele tem com os clubes, além de apoiar e organizar as suas atividades e de compilar, por exemplo, as atividades competitivas, a relação com os clubes, o apoio direto que a Associação poderá dar aos clubes, e isto nós achamos que tem que ser também, visto a nível nacional, que há com as outras associações também, e conversado com a FAS naturalmente, até, por exemplo, os apoios na isenção de taxas que os clubes pagam à Associação durante um período, os clubes, porque os clubes vão ter que abrir as portas, vão ter que esperar que os seus membros voltem, que os seus alunos regressem, que a atividade retome, e vão ter que cumprir as suas responsabilidades financeiras, porque vão ter que pagar ordenados, vão ter que fazer as manutenções dos campos, vão ter que comprar material, porque as bolas, como todos sabemos, as bolas de dois meses paradas, ficam todas inutilizadas, vai tudo para o mini-tennis, e portanto, é preciso comprar bolas, é preciso pagar os professores, essas coisas todas que dependem da receita que os clubes conseguiriam engariar, além de que é preciso também repensar nos campos de terra abatida, que vão ter que ser naturalmente reparados, porque ao fim de tanto tempo parados, vão ter grandes dificuldades. Portanto, concretamente, além de reuniões e estas atividades que nós estamos a começar a desenvolver online, naturalmente que, eu acho que é cedo e é extemporâneo, neste momento dizer, vamos suspender esta taxa, ou aquela, ou A, ou B, ou C, mas vamos com certeza pensar nisso, e ver, por exemplo, nós sabemos que uma das atividades principais dos clubes é, nem todos têm o mesmo peso, mas é a organização de competições, competições a todos os níveis, mas principalmente as competições oficiais, que são muitas e em Lisboa são muito grandes, e têm um peso muito grande, naturalmente que, após conseguirem organizar competições sem entrarem em prejuízes, se calhar as associações e a federação vão ter que rever aqui algumas situações e alguns tipos de apoios, porque nós também não sabemos se os torneios que ontem tinham 100 jogadores, se daqui a dois meses vão ter 50, ou vão continuar a ter 100, ou vão ter 20, e portanto, este processo todo, eu acho que carece de um acompanhamento diário e ir atualizando o que é que vai acontecer e em cima da situação quando acontecer, estarmos preparados para, e algumas iniciativas que neste momento ainda não temos realmente preparados, no sentido de dizer isto e isto, vai ser assim ou vai ser assim. Outra coisa que era importante é ter atenção no que é que está a fazer, por exemplo, a Espanha, que os nossos vizinhos, quais são os, o que é que eles vão fazer, também neste sentido, em relação aos clubes deles, porque naturalmente Espanha, França, vão ter os mínimos problemas, e portanto, é talvez bom estar atento, pode ser que haja algumas soluções. Em termos de realmente os apoios do Estado, nós não podemos, cada clube é uma entidade, cada clube vai ter que tomar as suas iniciativas, todos os clubes são diferentes, todos os clubes têm identidades diferentes, os clubes vão ter que fazer as suas iniciativas, tomar as suas medidas, e solicitar os apoios que nós vamos poder dar, dentro do que for, nossa possibilidade também, a solução também vive das receitas das atividades, se não houver atividades não há receitas, portanto, terá que ser realmente através do Estado e depois do desporto, que podemos estar em condições de apoiar dentro das possibilidades, os clubes, no seu regresso às atividades, esperemos seja o mais breve possível. O breve possível. Em termos de apoio, Luís Campos Guerra, gostava de aproveitar um bocadinho o enquadramento que o Mário fez, portanto, ao início, gostava de aproveitar para perceber aqui da perspectiva de um dirigente, que iniciativas, por exemplo, tomando no seu caso concreto o público técnico e o esteril, que iniciativas é que está a levar em curso para combater esta crise? Bem, em primeiro lugar, bom dia a todos, muito obrigado pelo convite, saudar os restantes participantes deste painel e agradecer a iniciativa, porque acho que há uma coisa que esta crise de saúde pública nos trouxe, foi a noção que sozinhos não vamos a lado nenhum. e eu acho que essa é a primeira mensagem que temos que passar. Ou seja, isto é uma crise global, todos os setores da economia, da sociedade, eu acredito que isto nunca vai ser a mesma coisa, por muito que nós nos esforcemos, mesmo que possamos nos encontrar sem ser via Skype, a sociedade vai estar retraída. E isso para instituições como as nossas, que são clubes, e clubes por definição, com locais de convívio, de encontro, de partilha, isso é um duro golpe, independentemente de ser o ténis, de ser outra atividade qualquer, e portanto isto é um problema que tem implicações muito grandes na economia e na sociedade. Relativamente à sua pergunta, nós estamos a tentar reinventar-nos, porque o clube Ténis de Estoril tem umas instalações bastante grandes, tem custos de gestão e de manutenção muito grandes, tem um quadro de pessoal muito grande, temos um quadro técnico de professores que são funcionários do clube, para dar aulas a mais de 370, tínhamos acabado de chegar a 370 alunos, neste momento, estávamos numa tendência de crescimento. Luís Campos Guerra, só para enquadrar, a sua estrutura, estamos a falar do universo de quantos de trabalhadores? Neste momento, a cerca de 30. 30 fixos, que neste momento estão também sem saber o que fazer ao futuro, ou vocês estão a... Não estão sem saber o que fazer ao futuro, embora ninguém saiba muito bem como é que vai ser o futuro. Basicamente, o que é que nós estamos a tentar fazer? Nós estamos a reinventar-nos, estamos com uma atividade bastante grande em termos de conseguir que grande parte dos trabalhadores fiquem em teletrabalho, estamos a arranjar maneira de chegar às casas dos nossos alunos e fazer aulas com video streaming, fazendo uma diferenciação entre aquilo que é o conteúdo para os sócios e para os nossos utentes, que também têm que ter entretenimentos, quizzes, dicas, refeições em casa, ou colaboração do nosso restaurante, também que permite, estamos a ajudar a essa possibilidade a utilizar o restaurante do clube também para poder fornecer algumas refeições aos nossos sócios e aos alunos, que neste momento em que a liberdade de circulação também está condicionada pode ser uma ajuda. Mas isso... Há parte do... Perdão por interromper, Luís. Há parte dessa proatividade que estão a tentar ter e essa ligação que estão a tentar manter com os vossos alunos em concreto. Está a ser viável praticar uma modalidade à distância? Dar uma aula por teletrabalho é possível entre quatro paredes, entre um sofá e uma mesa de jantar? Repara, obviamente que numa atividade que não é o xadrez, e portanto a atividade física, etc., nós temos, obviamente, muitas dificuldades. E esse tem sido um trabalho que me tem competido a mim enquanto presidente do clube, tentar sensibilizar os pais, os alunos, especialmente os pais dos alunos, e os sócios e os alunos também, que momentos de crise implicam medidas de crise. e que a função da escola e de todas as escolas e das escolas de ténis não é diferente, não é criar só bons jogadores e bons atletas, é criar bons cidadãos e criar atletas que enquanto cidadãos têm aquela capacidade que eles fazem não desistir perante a adversidade, ter resiliência, ter capacidade de se reinventarem, de estudarem a estratégia do inimigo, ver como é que conseguem dar a volta ao jogo e é isso que nós temos que fazer, ou seja, e é essa a mensagem que nós estamos a tentar passar aos nossos associados, aos nossos alunos, na esperança que parte deles consigam aguentar este esforço, porque também estamos conscientes que é um esforço e é um esforço económico, é um esforço de tempo, eu sou pai também e portanto tenho os meus filhos também em casa, em teletrabalho, oito horas por dia, ao lado, comer, ou seja, tudo isto é uma aprendizagem diferente, sem perjuízo, até à data que temos tido a colaboração, o entendimento dos nossos associados e dos nossos alunos, mas é como o Mário diz, quer dizer, uma coisa é três semanas, um mês, outra coisa é três meses, outra coisa é neste momento ainda tenho o salário por inteiro, mas daqui a três meses se calhar alguns dos agregados familiares passarão a ter 40% do salário, 50% ou salário nenhum, e portanto tem que tomar decisões e essa situação é realmente uma situação grave. No caso do Ténis de Estrelil, ainda temos outra situação, para o nosso balanço e equilíbrio financeiro, também tínhamos o Estrelil Open, que como sabem deixou de existir, e portanto nós estamos, apesar desta minha conversa, estamos obviamente em pânico, estão na fase 1, a fase da aceitação ainda, ainda não estão na fase da... Estamos na fase da aceitação, mas já não estamos na fase de estar completamente procurados, acho que já passámos essa fase e estamos na fase de, como digo, ser clientes, não baixar os braços, tentar explicar às pessoas o que elas também já sabem, porque também é satis, e tentar explicar que se deixarmos tudo ir abaixo por completo, vai ser muito mais difícil, e portanto, obviamente que não vamos ter, respondendo à sua pergunta, não vamos ter condições para dar aulas de Ténis, porque as pessoas não têm campos de Ténis em casa, obviamente, ou grande parte delas não terá campos de Ténis em casa, mas há muito mais que se pode transmitir, desde logo alimentação, física, nutrição, dúvidas relativamente a Ténis, no fundo, lá está, com menos, tentar ainda fazer qualquer coisa e tentar fazer mais, e ter a noção que isto é transitório, e portanto, se é transitório, nós temos que arranjar medidas transitórias. Qual é a grande vantagem que nós temos? Estamos todos na mesma situação. Portanto, não é uma questão da ATL, não é a questão do Algarve, não é a questão do Porto, não é a questão do Estoril, não é a questão da Alfragir, é uma questão que o nosso, vou-lhe chamar assim, aluno ou cliente, mais propriamente, não tem uma alternativa. Portanto, se não tem uma alternativa, aquilo que nós temos que dizer é, bem, mas você, a única possibilidade que tem que fazer exercício físico é esta, e nós estamos aqui, a nossa relação consigo já existe, nós queremos mantê-la, não baixarmos os braços, e estamos a trabalhar com nenhum esquem para que isso aconteça. Não é o ideal, pois não, mas o ideal era nós estarmos todos sentados numa mesa, uns à frente dos outros e a falarmos presencialmente. Exatamente. Obrigada, Luís. José Rosa Nunes, também tem o Centro de Ténis de Faro, de qualquer das formas, eu gostava de saber da sua perspectiva, portanto, como Presidente da Associação de Ténis do Algarve, que contributo é que os clubes podem esperar da vossa parte, que medidas é que estão a tomar? Bom dia a todos, quero agradecer este convite, foi feito pela Associação de Ténis de Lisboa, irei dar o meu contributo dentro do possível. Pronto, realmente, como o Mário disse, ainda não vi nada das instituições do Governo que poderia apoiar as instituições desportivas. e espero que seja a Federação a zelar por essa matéria, porque é a Federação que contacta com o desporto e com o Governo. Em relação à Associação, eu agora vou falar um bocadinho de tudo, vejo com alguma preocupação, porque mal começou esta pandemia, dá uma semana para cá, tenho recebido várias chamadas dos clubes, a dizer que estão parados, que têm os treinadores em casa e que realmente não sabem o que é que vão fazer, porque para este mês mal ou menos conseguem pagar os vencimentos, porque a primeira quinzena foi muito boa aqui no Algarve, mas para o mês que vem já não têm forma de despagar. Claro que aquilo que eu lhes sugeri é recorrer à questão do lay-off, que é aquilo que eu também estou a tentar fazer para o meu clube, isto numa primeira fase e vamos esperar que isto passe de pressa, pelo menos é isso que eu espero, que a gente se calhar em junho possa retomar a atividade, sem ser otimista demais, penso que junho, julho, poderíamos retomar e é isto que eu vou dizendo aos clubes, mas é realmente com grande preocupação que nós vimos e é muito importante este debate porque nós sozinhos não temos hipóteses, mas unidos podemos ter várias ideias e podemos ajudar uns aos outros. Aquilo que eu vejo já de apoio aos clubes que poderia ser feito mal a atividade retomar-se era realmente talvez as associações devolverem as taxas as taxas das inscrições dos torneios, as distribuições, aquelas pequenas coisas que para a associação eu pelo menos vejo nós no Algarve poderíamos devolver esse dinheiro, não é propriamente um grande dinheiro e simultaneamente pedir à federação que desse apoio às atividades dos clubes nomeadamente aos torneios. E eu digo isto porquê? Porque os torneios dão trabalho aos árbitros, dão trabalho a alguns treinadores que fazem às vezes não só de árbitro como também organizam a prova e ao fim ao cabo põem os clubes a mexer. Se a federação conseguir apoiar ou com bolas ou inclusivamente dando um subsídio para fomentar para fomentar os torneios para os clubes não os deixarem cair, eu fiz aqui um pequeno estudo dos torneios do Algarve até ao final do ano e se a federação apoiar aqueles clubes nós no Algarve temos 20 clubes mas dos quais só 10 clubes é que fazem torneios oficiais se a federação apoiar por exemplo esses 10 clubes com torneios oficiais pagando as despesas do torneio a atividade não morria os torneios continuavam e os clubes vinham de uma forma apoiados pela federação e pela associação nomeadamente nas taxas de torneios o que isto mais ou menos em números redondos custava 20 mil euros por ano só para o Algarve portanto 20 mil euros para uma federação que se calhar gasta muito mais em torneios internacionais poderia ser uma boa forma de apoiar a atividade para não morrer nomeadamente outro estudo que eu fiz mas que estive a pensar de ontem para hoje desde que fui convidado em 54 horas poderíamos também apoiar os nossos treinadores porque a situação é aflitiva nós no Algarve temos 70 trabalhadores a viverem em exclusivo do ténis com as suas famílias que têm que se tentar e que de um momento para o outro não estão estão sem ganhar neste momento ainda tudo está nos entretantes mas se calhar daqui a 3 meses a coisa é muito mais complicada mas mal retoma a atividade uma forma de apoiar estes treinadores era podermos centrar com um projeto que eu já defendo há muitos anos nas escolas do primeiro ciclo tirar os treinadores dos clubes irem às salas de aulas fomentar o ténis mas de uma forma mais vinculativa não é ir lá uma vez e depois não voltar lá era seria de uma forma que eles iriam uma ou duas ou três vezes por ano criar um quadro competitivo isso são coisas que depois poderemos ver numa reunião técnica mas isso serão questões a longo prazo não é? José Arrago aos alunos não serão questões para esta fase de emergência não é? Exatamente mas isto era uma forma de apoiar os treinadores porque os clubes até retomarem a atividade é como digo temos que abrir as portas numa primeira fase porque eu não sei se as famílias vão ter hipóteses de pagar os treinos de ténis dos filhos e toda a atividade e os clubes têm que estar portanto essa é a parte que cabe aos clubes mais abertos se calhar até dar umas borlas inicialmente ou inclusivamente baixar os preços de forma que as pessoas retomem rapidamente a atividade e que a atividade não morra mal isto retome as coisas retome no entanto o meu clube agora falando do meu clube propriamente nós temos seis profissionais dos quais cinco são do ténis e um está no padel e realmente estou preocupado porque o clube é como disse este mês e o próximo se calhar ainda consegue pagar vamos recorrer à lay-off tentar ter algum apoio do Estado porque toda a gente são profissionais e são os trabalhadores do clube e vamos ver até que ponto a gente consegue sustentar esta maneira de poder pagar aos nossos funcionários que o caso do meu clube é igual ao caso de todos os outros clubes do Algarve e do país que nos preocupa bastante deixo já aqui a nota de que o próximo programa fora do alcance é exatamente sobre a sustentabilidade dos clubes de ténis nesta fase de crise e algumas das questões que deixou no ar vão ser respondidas portanto na próxima iniciativa só para estarem atentos agora vamos só fazer aqui uma pausa a Federação Portuguesa de Ténis publicou recentemente dois comunicados no seu site um sobre as boas práticas relativamente ao Covid-19 e outro sobre a suspensão das atividades competitivas de resto parece-me que há pouca informação no site oficial da Federação por comparação por exemplo com a Federação Francesa onde se fizermos uma pesquisa rápida encontramos um manancial de informação desde as limitações à prática da modalidade devido ao confinamento o impacto profissional com várias facs e links úteis entre muitos outros exemplos acho que a Federação Portuguesa Ténis está a ter uma atitude ponderada e não alarmista ou seria expectável um contributo maior e até determinante na recuperação dos clubes Pedro Vivar Bom dia a todos aos meus colegas do painel à moderadora parabéns à ATL pela excelente iniciativa na realidade é importante mantermos todos em contato porque esta situação atinge-nos a todos por igual uns mais do que outros mas no fundo isto é uma situação é daquelas que podemos dizer que por esta é que não esperávamos já esperávamos por muitas crises crises anunciadas mas esta realmente estava fora do estava fora do radar e isto tem tem criado uns desafios enormes para todos e uma grande incerteza no que vem aí porque nós neste momento estamos a lidar com a crise de saúde a combater esta pandemia mas teremos a seguir uma uma grave crise que ninguém sabe ainda as proporções nem as consequências que pode atingir proporções que podem até ser mais quer dizer podemos como se costuma dizer popularmente não morrer da doença mas morrer da cura isto traz eu estive a ouvir atentamente o que disse o Luís Carlos Guerra do Tênis de Estoril do Tênis de Estoril do Tênis e o Mário isto tem a vantagem de ser o último a falar é que tem um bocado mais a noção do que foi dito até agora e eu compartilho com todos eles exatamente as preocupações que nós temos neste momento quer dizer eu percebo as preocupações da Associação de Santa Ana de Lisboa dos clubes eu vivo neste momento num clube não tenho agora nenhuma responsabilidade a nível de associativismo mas percebo perfeitamente porque já também estive dentro trabalhando com a Associação de Santa Ana de Lisboa no conceito é que percebo perfeitamente as consequências disto do lado do clube com as enormes consequências que podem vir daí dos apoios aos clubes que neste momento não estão vão recusados com as linhas de crédito que saíram e que nós sabemos neste momento que ainda têm umas condições para os clubes vai ser muito difícil de cumprir nomeadamente as taxas de justos que são pedidas estamos à espera de todo o momento todos os dias estamos à espera que saiam novas diretrizes mais simpáticas para os clubes e que se consiga sobreviver no pós-crise temos o apoio imediato dos treinadores que como o Zé Nunes disse temos a figura do lay-off mas que neste momento ainda não se pode concorrer ao lay-off é simplificado porque não há formulários dizem que vão sair todos os dias o apoio aos trabalhadores e todos os clubes tem no caso do ténis tem uma figura também que é importante reançar que é os trabalhadores independentes muitos deles vivem nesta realidade são trabalhadores são treinadores que vão aos clubes e que por vezes trabalham mais de um clube também não está ainda assegurado o apoio o apoio da segurança social a estes trabalhadores independentes porque não saiu o tal formulário estamos todos à espera que saia agora no fim do mês talvez amanhã para os próprios trabalhadores independentes poderem concorrer a um apoio da segurança social os trabalhadores efetivos para não reforço só quem a audiência que nos esteja a ver para não perderem o próximo programa onde todas essas questões que acabaste de falar vão ser vão ser enunciadas nomeadamente com especialista em direito do trabalho e portanto poderá ajudar até quem esteja com essas trabalhadores que estejam com essas dúvidas então eu acho que todos porque têm toda esta realidade e mesmo por exemplo os trabalhadores efetivos nós temos o problema porque nós estamos a dia 28 estamos no final do mês temos contas para pagar temos ordenados para pagar e isto vai ser muito complicado como dizia José Nunes neste primeiro mês a coisa vai-se vai-se tentar resolver vai-se resolver os próximos meses é uma incógnita não sabemos o que é que isto vai ser há graves depois temos problemas das rendas dos clubes tanto daqueles que têm empréstimos dos pagamentos de empréstimos houve agora uma moratória que esperemos que se mantenha mas isto são tudo contas que vão ter que ser pagas no final desta crise e como foi já referido nós não sabemos como é que vamos estar depois disto nós não sabemos como é que vão estar as famílias como é que quais vão ser as dificuldades se as pessoas têm emprego se não têm se não têm emprego a 50% dos ordenados não sabemos qual vai ser a prioridade das pessoas obviamente porque em caso de uma crise de uma magnitude enorme a primeira prioridade não vai ser jogar ténis se calhar vai ser assegurar o básico das pessoas das famílias e portanto tudo isto gera uma grande incerteza nos clubes e nas instituições claro que nós estamos à espera também de saber qual é por parte da nossa associação da ATL por parte das associações qual é o apoio que podem emprestar aos clubes que isso é fundamental portanto haver um sinal por parte da associação que nos indique como é que os clubes também poderão ter algum apoio o Denunto já disse alguma tanto a devolução de algumas taxas pagas rever-se o campeonato por exemplo os clubes que já pagaram as taxas dos torneios à associação claro que evidentemente que esses se não forem realizados claro que a taxa será devolvida aos clubes não pode ser de outra maneira mas há outros encargos com a associação que poderão ser estudados e que apoios é que poderão haver aos clubes esses apoios da associação a cada clube claro que também depende muito do apoio da Associação Portuguesa de Ténis às nossas associações e eu acho que a Franção se não teve ainda uma posição como a Franção Francesa porque nós sabemos que é difícil porque comparar-se as federações como a Franção Francesa que deve ser o topo dos topos da organização e do poder económico porque tem um torneio que gera milhões que é da própria Federação Francesa nós não temos isso inclusive o nosso torneio o único torneio ATP está cancelado não sei também se a Franção vai dar uma coisa com isso mas a Franção tem meios importantes neste momento que não tinha do passado para tentar ajudar as associações claro que o apoio aos clubes aparece nos clubes via associação de ténis e associação de ténis é apoiada as associações são apoiadas pela Franção portanto eu acho que é importante a Franção ainda para mais agora que tem um super hábito como já foi notificado várias vezes era bom que a Franção anunciasse algumas medidas de apoio às associações que por essa forma pudessem também apoiar os clubes eu neste momento estou à espera gostaria que a Franção realmente foi pena não vir aqui a este debate nenhum representante da Franção mas estamos sempre a tempo compreendemos perfeitamente que isto é uma situação de grande stress para todas as instituições de grande incerteza a própria fundação também deve estar penso eu também a ver o que é que isto vai dar deve ter também graves dificuldades para ver para atuar neste sentido mas quanto antes o fizer mais tranquilidade vai transmitir aos agentes desportivos agentes económicos às famílias aos jogadores a todo esse mundo que vive na nossa mobilidade e que é importante tranquilizar e essa tranquilidade assim como nós tentamos fazê-lo com os nossos funcionários e com quem depende de nós a Franção Portuguesa de Ténis e as associações regionais devem fazer o mesmo em relação uma em relação às suas associações e estas em relação aos seus clubes é isso que nós estamos à espera é isso que eu espero que venha a acontecer e que de alguma forma essas verbas que vieram para a Franção Portuguesa de Ténis por intermédio do jogo do placar são verbas importantes que anteriormente a Franção em outras crises se calhar não tinha possibilidade de recorrer neste momento tem uma grande possibilidade de fazer algo importante pela modalidade que é numa crise desta importância desta magnitude que venha apoiar realmente no terreno os agentes discutidos que somos todos nós e que estamos nesta situação que ninguém sabe o que vem aí mas esperemos que venham dar uma palavra de tranquilidade de medidas novas porque eles próprios vão assinando como é que poderá ser efetivado o melhor apoio e eu acho que a Franção numa altura destas nem a Franção nem as associações não são aos seus clubes podem estar em silêncio ou enviar um comunicado a dizer que senhor é que encerraram as instalações porque isso todos nós fizemos voluntariamente até eu acho que a maior parte dos clubes encerraram portas voluntariamente ainda a crise não tinha sido anunciada com essa gravidade e portanto a Franção que neste momento já sabe portanto tem o padorama todo à frente dos olhos do que é que se está a passar deve quanto a mim deve tranquilizar um bocado e trazer um bocado de paz à mobilidade e dizendo o que é que pode fazer quer dizer liderar um bocado esse processo porque a Franção tem que liderar assim como lidera a mobilidade nesta altura de crise e é aí que se vê os líderes e é aí que se vê a liderança das pessoas que estão à frente de uma instituição como a Federação é neste momento tem que ser aferida é neste momento tem que ser reivindicada pelos dirigentes é agora não é quando a crise passa hoje Obrigada Pedro Mário Azevedo Gomes pegando o que o Pedro estava a explicar de facto os jogos online e o placar em concreto portanto da Santa Casa da Misericórdia têm-se revelado grandes fontes de rendimento na Federação por peso de ténis seria viável canalizar parte dessa verba para ajudar agora os clubes nesta fase difícil parece-me viável? Olha Mafalda eu há aqui várias questões que era preciso tentar separar uma é que não me cabe a mim eu não queria entrar no tipo de análise do que é que a Federação poderia fazer ou não com as verbas que tem ou não tem porque isso caberá à Federação jogou em conjunto com as associações mas a seu ver seria uma ajuda? não me parece correto estarmos nós a dizer é preciso ter atenção no seguinte os clubes vão ter dificuldades a Federação também vai ter dificuldades é claro que nós sabemos que neste momento a Federação tem um saldo muito positivo nos anos mas a Federação tem uma máquina muito grande também tem também responsabilidades que vai ter que responder não vai ter sido tem muitos trabalhadores também verba do jogo que está suspensa neste momento não há jogo nenhum portanto todos os orçamentos que foram feitos e que foram preparados vai ser tudo ser validado tudo revisto assim como na Associação vai ter sido tudo revisto porque as receitas não existem de qualquer forma naturalmente é assim como a Associação como as associações regionais a Associação de Lisboa por exemplo não sei se é que tem mais mas o julgo provavelmente será a Associação tem mais funcionários a Associação de Lisboa tem muitos funcionários é quem tem que pagar ordenados e que não vai ter capacidades portanto temos que ter atenção que as receitas não vão acontecer aos clubes como também não vão acontecer à Federação como não vão acontecer às associações é claro que a Federação vai ter canalizado verbas que vêm do Estado para o desenvolvimento de o apoio ao desporto e que deverão e poderão ser canalizadas assim como a Federação pode por iniciativa dela e contar com as associações dizer olha as verbas que nós tínhamos previsto fazer determinado tipo de investimentos em infraestruturas como por exemplo o Estado Nacional que vão ficar suspensas para um ano dois anos três anos em função do que é que acontecer e pegar nessas verbas e distribuí-las dentro do possível ou apoiar as bases da modalidade porque não vale a pena fazer ver nas obras de infraestrutura se não houver bases portanto realmente se calhar vai ter que haver uma alteração mas isso cabe à Federação não a nós mas cabe à Federação em consonância em diálogo em diálogo com as associações dizer olha nós realmente vamos ter que rever os orçamentos e as formas como tínhamos de extravisto para o Zé 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 a Federação tem que em conjunto com as associações definir novas regras de jogo formas de apoio em função de eu no entanto continuo a achar que conforme disse há bocado parece-me que medidas que tanto a Federação como as associações neste momento possam anunciar são um bocadinho um bocadinho cedo porque nós não sabemos realmente o tempo que isto vai demorar e o que é que vai acontecer portanto parece-me que devemos estar preparados temos que preparar tipo de apoios que eu falei há bocado nas taxas como há outras coisas que se pode eventualmente fazer mas temos que ver realmente a realidade e portanto as únicas questões que realmente são neste momento que se pode responder neste momento é que nós estamos todos vamos ter todos um esforço para modificar completamente como dizia o Luís estamos guerra há bocado ao princípio eu acho que nós vamos ter que rever a nossa forma de estar e se calhar há muita coisa dentro do nosso modus operandi normal vai ter que mudar vamos ter que mudar muita coisa vamos ter que nos reajustar a uma realidade nova se calhar depois disto esperemos que não seja tão grande assim mas se calhar pode acontecer e portanto tudo isso vai ter que ser revisto mas os orçamentos das associações e da fração estão feitos foram ocupados em novembro portanto estão em vigor vão ter que ser revistos vão ter que ser revistos como é que nós vamos distribuir as verbas que existem mas no caso da senhora eu vou dizer que nós temos claro estão ainda estarão ainda em análise obrigada Mário Luís Campos Guerra vê-se também por parte do IPDJ pouca informação também tem estado um pouco silenciosos o que é que podíamos esperar deste organismo que no fundo regula o desporto é assim eu acho que todos também temos que ter aqui uma e acho que todos temos não estou a dizer que tenho o dom dessa visão eu acho que todos estamos perante primeiro uma crise de saúde pública e acho que a nossa preocupação primeira instintiva é essa proteção desse bem essencial que é a saúde pública e portanto admito também que todos nós reagimos de forma diferente todos nós temos estruturas com dimensões diferentes e portanto há muitas vezes tempos de reação totalmente distintos e portanto quero acreditar que quer a federação quer o IPDJ quer enfim as associações estarão obviamente a reagir consoante as suas capacidades e disponibilidades eu na prática diria que o que eu neste momento acho que essas entidades que no fundo nos tutelam se é que assim posso utilizar este termo o que eu esperava deles era haver uma atitude de liderança e de representação da defesa do ténis das suas associações e das suas estruturas porque se nós percebermos que há uma digamos uma entidade que nos une e nos representa perante o Estado e o Governo todas estas coisas que estamos a fazer serão sairão mais fortes ou seja todos nós conseguiremos não estou não estou à espera quer dizer não estou à espera que venham medidas imediatas concretas porque eles como nós provavelmente estarão ainda a navegar à vista e portanto dificilmente poderão agora vir apresentar medidas muito concretas nomeadamente em termos financeiros obviamente temos a linha de crédito do Covid-19 com 200 milhões de euros mas também sabemos que o dinheiro esses valores são fornecidos à banca a taxas negativas mas depois chegamos a nós com taxas de 2 e tal 3% portanto é uma coisa que numa situação de catástrofe não pode acontecer não pode acontecer mas essencialmente é como digo eu acho que a federação o IPDJ e estas estruturas que no fundo nos tutelam e que nos orientam e nos deveriam demonstrar nem que seja essa tal palavra de solidariedade e de conforto para nós termos digamos uma uma sensação de que estamos a ser representados e estão a defender os interesses desta modalidade que é o ténis e de todas as suas estruturas quer sejam das associações dos clubes dos atletas porque mais uma vez e não posso não posso deixar de concordar com o Luís Bívar obviamente não é? quer dizer uma situação de ténis não é prioritário se chegarmos a uma situação de crise profunda mas também todos sabemos que a atividade física e o desporto também é um bem de saúde e portanto isto é aqui um equilíbrio que nós temos que adotar e tentar passar e mais uma vez dizer que também acho que todos nós temos que arranjar uma forma de contribuir acho que não podemos também só remeter para alguém etéreo uma solução temos que arranjar uma maneira só à espera do Estado não é? Exatamente temos que arranjar uma maneira de contribuir de poder ainda que de uma forma muito insignificante faça aos problemas todos que temos temos que demonstrar que somos capazes de contribuir com algo e se esse algo for chegar a casa das pessoas através da internet para eles fazerem alongamentos exercícios de reforço muscular quizzes contacto com os grupos de alunos da própria classe ou seja a sua própria turma de aula não é? poder estar em contacto uns com os outros e com o professor e não perder essas ligações e essas relações humanas já é um contributo se resolve o problema dos clubes não se resolve o problema das associações e das federações não mas eventualmente contribui para uma solução de caráter humano que mais tarde ou mais cedo vai ser aquilo que vai ser valorizado e tem que ser valorizado Muito bem José Rosa Nunes enquanto tua associação qual a sua opinião relativamente ao calendário competitivo? Isto porque só acontecer em agosto visto que as provas internacionais poderão não arrancar antes de setembro um circuito juvenil forte e prize manage poderiam ser boas soluções? Eu para já estou mais preocupado em que se dê continuidade àquilo que está no calendário todos os outros torneios que não foram feitos se os conseguirmos agendar em datas que estão disponíveis melhor ainda mas queria deixar aqui uma só uma nota como diz o nosso primeiro-ministro todos vamos perder nisto e eu queria realçar o bom trabalho que a Federação Portuguesa de Ténis tem feito porque tem apoiado as associações e não vai deixar de apoiar as associações neste momento difícil é com isso que nós também contamos porque nós associações também não vamos deixar os nossos clubes sem lhes dar uma palavra e é isso que nós temos esperança que poderemos contribuir um bocadinho para a crise que estão com os nossos treinadores e os clubes também perdendo um bocadinho daquilo que as associações têm neste momento portanto a minha esperança é que realmente o calendário competitivo se faça se faça se calhar mais reforçado e que se não se deixe parar a atividade como eu disse ainda há pouco sei lá ou apoiando com bolas ou apoiando com as taxas as associações e as federações para que os clubes mantenham realmente a chama acesa e realmente o ténis não tenha nenhuma quebra ou tenha uma quebra o menos possível Luís Campos Guerra alguma nota final que gostaria de deixar? Não eu faço minhas um bocadinho as palavras do Luís Bívar eu diria para resumir porque estamos a ficar também no final do nosso tempo solidariedade cooperação e entreajuda e boa sorte para todos nós Obrigada José Rosa Nunes algo para terminar? É a esperança que isto vai passar rápido e obrigado por este debate Obrigada também Mário Azevedo Gomes no final do nosso primeiro programa gostaria de deixar a sua nota final e convite para o próximo Olá Olá o primeiro quero que tenham os parabéns pelo seu trabalho e mais uma vez também a equipa técnica da associação que tem preparado este trabalho que é de grande valia portanto um grande obrigado obrigado aos convidados que têm aceito o que são tênis boa naturalmente e que é sempre foi um excelente excelente diálogo quero só para reforçar dizer que realmente eu já tive o cuidado já falei com o presidente da infração eles estão a trabalhar estão a trabalhar ainda não temos notícias mas estão a trabalhar vamos ter breve estão a trabalhar também no sentido de deixar de lançar cá para fora comunicados e ações para nos tranquilizar um bocadinho é claro que nós queremos respostas imediatas que não vamos ter ninguém mas e também a associação está atenta e vai o mais possível com tudo que houver novidades divulgar pelos clubes de forma que as pessoas estejam também a contar com o nosso apoio em tudo que for possível e isto vai ser muito obrigado muito obrigada obrigada a todos os participantes até breve na esperança que isto passe rápido obrigada a todos também